Vamos pegar aqui essas notícias de hoje, cara, que foram indicadas pelo Ghost Punk, cara, pelo Popo Cake, o Ferreira M32 e o Alan lá no nosso Discord, tá? O nosso Discord tem um link aqui embaixo nos comentários do vídeo, você pode entrar lá na aba Sugerir Notícia e lá dentro você pode indicar as notícias que a gente lê aqui pra vocês, tá? Então a gente tem aqui, no governo do Lula, voltamos a comprar roupa em bazar porque não tem mais a Shein. Na verdade, tem, né? Só paga 92% de taxa. Logo a taxa da Shein, vocês viram que a taxa da Shein não vai ser mais 92%, né? Vai ser 125%, 117%, porque o CMS vai aumentar, tá? Então vai aumentar a taxa da Shein também, tá? Voltamos a viajar de ônibus porque viajar de avião tá caro. Voltaremos a pedir pizza por telefone porque não tem mais iFood e voltaremos a andar de táxi porque não tem mais Uber. O Brasil voltou. Voltou para 2004. Voltou para 2004, meus queridos. Olha que maravilhoso. E aqui nós temos mais uma notícia. MEC libera 7.1 bilhões em poupança estudantil pé de meia. Confira se você pode se beneficiar. Então o Lula, né? Tá criando aí uma poupança chamada pé de meia, onde ele vai depositar uma mexaria ali pra pessoas aí pra... Quando saírem do ensino médio ali, já terem uma poupancinha, que o governo vai dar uma poupancinha pra eles. Aí eles vão viver de auxílio, depois vai ter essa poupança, vai ter mais um Bolsa Família, mais um auxílio gás, o Vale Energia. E é isso aí, galera. O socialismo criando aí mais raízes dentro do Brasil. E, obviamente, garantindo que essas pessoas que vão sair do ensino médio, já vão sair ali portadores não apenas de uma CLT, mas também de um título de eleitor. Seria muito fácil, seria muito fácil se dezenas de milhões de jovens em todas as eleições pensassem assim... Ahn, olha a propaganda que eles vão fazer. Eles vão fazer assim, ó... Se você não votar na esquerda, se botar um outro cara, ele vai tirar o pé de meia. Então vote na gente, que a gente vai garantir o teu pé de meia. E você sabe, né, cara? Tem gente vendendo voto aí por um metro de telha, né, dentro do Brasil, quem dirá por mil pila. Poupança volta a perder da inflação e tem sequência de ganho real interrompida, né? Isso aqui tem, cara, tem que ter alguns problemas aqui, tá? Porque a inflação que o governo divulga é uma. Vocês já notaram isso? Isso é uma coisa que acontece direto. Todos os anos acontece isso. O governo divulga uma inflação. A inflação real é completamente outra. E agora eles estão falando aqui que a poupança volta a perder da inflação. A poupança sempre perdeu da inflação, tá, pessoal? Sempre. Não existe. Não existiu ano, nos últimos 20 anos, em que a inflação foi menor do que os ganhos da poupança, tá? Não existe. Botou dinheiro na poupança, você perde mais dinheiro do que a inflação, tá? E aí você espera pra pensar assim, André, vou pegar meu FGTS pra comprar uma casa. Vou pegar meu FGTS pra comprar uma lancha. Vou comprar meu FGTS pra comprar o quê? Compre o seu com o FGTS. Consulte com os nossos promotores. Agora você pode usar o seu fundo de garantia para comprar um ovo de Páscoa da Lacta ainda. Da Lacta ainda, o ovo de Páscoa do Felipe Neto, galera. Não comprem chocolates da Lacta. Vamos olhar aqui. Montadoras estão vendendo dados sobre como motoristas dirigem para as seguradoras. Fabricantes usam aplicativos nativos para avaliar a sua direção. Depois passam esses dados para empresas que os vendem para as seguradoras. Nossa! Nossa, pessoal, já imaginou? Você já imaginou o seu carro? Você já imaginou o seu carro vendendo os teus dados para as seguradoras de veículos para aumentar ou reduzir? Vai reduzir o caralho, né? Para aumentar o seguro do seu carro? E se agora eu te disser que a Microsoft, nesse exato momento, está calculando a velocidade do meu mouse, ela sabe a idade que eu tenho, porque eu estou logado na minha conta Microsoft nesse sistema Windows que eu estou utilizando agora. Ela sabe que eu tenho mais de 40 anos. E ela sabe que a velocidade do meu mouse está diminuindo. ou estou tendo alguns tiquezinhos aqui? Será que esse cara não está com o início de Alzheimer? Será que esse cara não está com o início de Parkinson? Será que esse cara não está com as influências petistas? Nossa! A Microsoft vai vender os nossos dados para os planos de saúde e aumentarem mais os nossos dados. Nossa! Eu sei que isso aqui é uma informação bem interessante, mas isso aqui já existe há muito tempo, tá galera? Tem, por exemplo, as seguradoras de carro, as seguradoras de veículo, elas já verificam o seu endereço pelo Google Maps para ver onde você mora, para ver se vão aumentar ou diminuir o seu seguro de acordo com se tem reboco na tua casa ou não. Sério! Isso aconteceu muito fortemente na Alemanha, onde o pessoal tirou o Google Maps lá, foi proibido na Alemanha porque tinha vários problemas desse tipo. A própria Google estava olhando o nível das casas, o valor das casas e como que eram os bairros e batendo com os dados de assalto e tudo mais e passando para as seguradoras. É normal, tá? Os carros vão fazer isso, a Microsoft vai fazer isso, todo mundo faz isso, tá? É tudo para poder extrair o máximo de dinheiro possível da sociedade, tá? E aqui nós temos aqui o novo logotipo, né? Do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Olha só, olha, para quem não sabe, esse aqui é o Instituto, que o Xandão vai ser o chefe, né? Que é o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. O nome não poderia ser melhor. O nome não poderia ser melhor. E aqui nós temos a capa do livro do George Orwell, de 1984, né? O grande irmão está vigiando você, né? Que também é sempre um olho, né? É sempre um olho. Todas as versões aí de 1984 é sempre um olho, tá? E nós temos aqui, essa é a mídia brasileira, tá? Nós temos aqui, a inflação desacelera a 13% na Argentina e é boa notícia para o Milley. Preços ficaram abaixo do esperado em fevereiro, mas continuam nos piores níveis desde a década de 90, tá? Vale lembrar que a inflação na Argentina estava batendo 200%, 300%, né? Agora está 13%, mas ok. E agora vem o Milley, então, apesar de mais alta, a inflação de fevereiro traz boas notícias na avaliação de analistas. Tipo assim, o Milley ter baixado 80%, 90% da inflação na Argentina é ruim, né? Por quê? Porque ainda está muito alta. No Brasil a inflação está alta, mas ela é uma alta do bem. É tipo uma pressão. É tipo a pressão. Se a pressão é alta numa pessoa que é rica, é um problema. Agora, se a pressão é alta numa pessoa que é pobre, ela logo vai morrer na fila do SUS, aí ela é boa, porque vai eliminar uma pessoa que ia pegar o INSS, tá ligado? Então, essa é a nossa grande mídia. Essa é a nossa mídia. São dois pesos, duas medidas, e vai continuar essa passação de pano. Enquanto o governo Lula ficar dando dezenas de bilhões para a Rede Globo, isso vai continuar. E eu vejo, eu estava conversando com o pessoal no Discord sobre isso, eu acho que foi hoje, e eu falei, cara, eles podem negar o quanto eles quiser, né? A Rede Globo, a grande mídia, pode ficar negando que a economia está boa, que está tudo certo, que está tudo bonito, mas infelizmente vai chegar ao ponto, cara, que não vai ter mais como negar os fatos, não vai ter como negar a realidade que está acontecendo. O povo já está vendo e sentindo no bolso muitas das coisas que a Rede Globo tem falado que está tudo normal. E o grande problema é, quando o povo realmente se rebelar contra a Rede Globo, quando o povo realmente falar, cara, espera aí, está errado isso. Tá ligado? Será que vai ter volta depois para a Rede Globo? Ou será que eles estão indo para o tudo ou nada agora em tentar se agarrar numa teta do governo? Porque a Rede Globo, você sabe, né? Estão vendendo pro Jack, estão vendendo um monte de assets deles aí, cara. Então, tipo assim, eu até um tempo atrás, eu era bem indiferente sobre a existência ou não da Rede Globo, porque todas as pessoas que eu conheço que têm dois neurônios ou a capacidade cognitiva um pouco superior a um orangotango consanguíneo, já não olhava mais Rede Globo. Então eu ficava indiferente em relação a eles quebrarem ou não. Hoje, eu não vou mentir pra vocês, eu torço com todas as forças da minha vida pra que a Rede Globo quebre o quanto antes melhor. Grande abraço, até o próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.